Temos de ter cuidado Estamos ao lado de uma área de vigilância Não somos parentes, somos mais... Prometi a alguém que tomava conta dela Obrigada, percebe bem isso Muito bem Fiz 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 Esperem, esperem. Estão todos calados. Afastem-se das janelas. Vão-se embora. Bem, maldita carrinha. Persegue-nos desde que chegámos a esta merda de... Sam, o que é que estás a fazer? Nada. Larga isso. A minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre levar coisas? Não pesa quase nada. A regra. Qual é? Só levamos o que é preciso. Exatamente. Agora anda. Esse sítio fica longe. Estamos perto. Muito perto. Merda! Achaste algo de uma coisa? Ellie, tem cuidado. Estive aqui alguém, mas já se foi embora há muito. Sam, então, fica com ela. Quiseram dar mais uma vista de olhos, para ver se não deixaram passar nada. Ok. Fica de olho. Eu vou investigar esta zona. Vou procurar aqui, meu. Vai ver ali. Vou procurar aqui. Oh, não. Conseguimos. Nada mal, velhote. Vamos. Só para o caminhão. Oh, meu. Por esta porta. E achas que é seguro estando-te tão perto deles? Onde arranjaste isso? Não tem, meu Deus. Não vai sentir a falta. Faço em todos. Daqui atrás. Então, que idade tens? Eu? 14. Que idade tens tu? Ah, a mesma. Ah, tens 14, não é? Quase. Está bem. Cá estamos. Cá estamos. Bem-vindos ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Há alguns dias. Encontramos alguma comida. Anda! Mirtilos. Encontramos uma boa quantidade. Queres comer? Não. Ei, meu, acalma-te. Estamos a salvo. Por que é que ainda não partiram? Estamos à espera da oportunidade certa. E? Anda. Olha só para isto. Olha só para estes filhos da mãe. Todos os dias encontrou-se ali em baixo. A vigiar em aquela maldita ponte. Quando cai a noite, já só ficam uns poucos. Depois de anoitecer. É a nossa oportunidade. Com a maioria fora, passamos por eles à socapa. Pode resultar. Oh, vai resultar. Vai resultar de certeza. Espera, espera, espera. Tem mais um. Espera. Uau. Ok, pronta. Au! Foste-me do lado a ter um mirtilo? Au. Há muito tempo que não vi aquele rapaz a sorrir. Isso era mesmo. Ela nem parece estar afetada. Isso é horrível. Espera aí. E para onde é que vão? Ouvi dizer que os pirilampos têm uma base a alguns para oeste. Vamos juntar-nos a eles. E é. Qual é a piada? Bem, parece-me que há muitas pessoas a apostarem nos pirilampos hoje em dia. Ah, talvez haja razão para isso. Então não sabes onde é que eles estão e vais arrastá-lo pelo país inteiro à procura deles. Fazemos assim. Eu preocupo-me com o meu irmão e tu preocupas-te com a tua miúda. Calma. Também andamos à procura dos pirilampos. Nós estamos aqui. Aqui há uma estação de rádio militar abandonada, mesmo à saída da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo vão lá ter amanhã. Se vocês se quiserem juntar a nós, partimos esta noite. Então é melhor descansarmos. Ele diz que está na hora de irmos. Sim. Vamos avançar muito depressa. Aconteça o que acontecer, colas-te a mim. Ficas colado. Colado, ok. Percebeste? Sim. Ótimo, ótimo. Ok. Estão prontos? Já. Ok. Ok, fiquem por perto, está bem? Já fizeste isto antes? Já. Que bom saber. Calma, velhote. Só espero que saibas o caminho. Por aqui. Ok, vamos tentar eliminá-los sem barulho. Ei, vou atrás de ti. Ok. Está tudo bem? Estou a tentar aquecer-me. Como vão os coisos? Como vão os coisos? Não se atrasar de alguma coisa. Cobre-me! Vou abraçar! Rasparto, onde está o palhaço? Anda a ver na rua! Tu! Vai ver no corredor! Onde é que tu andas? Oh merda! Onde está o palhaço? Onde está o palhaço? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ok. Conseguimos. Henry, ajuda-me aqui. Ok. Estás pronto? Espera, espera. Ei, eles são aqui! Oh merda. Oh não. Já foram. Vamos lá, pessoal. Fica de olhos ab... Ok, vai lá ver. Podem vir. Sam, vamos! Ok, miúda, anda. Merda! Rápido, rápido! Eu espero! Ali! Apanhei-me! Ok, temos de levantá-lo. Desculpa! Vamos embora! O quê? Não! Que merda é essa? Ei, agora! Mas que porra, Henry! Vamos! Nós ficamos juntos! Joel, vamos! Joel, ajuda! Ah, foda-se! Ah, foda-se! Ah, foda-se! Cobre-me! Vou avançar! Ataste! Estes! Estás bem. Estive bem, certo! Isso foi bom. Não, não, não. Não, não. Quantas bolas aqui ainda tens? Eles vão matar-nos. E outra escolha é que temos? Saltamos? Não, é muito alto e tu não sabes nadar. Ajudo-te a subir e passas por eles. Tu ajudas-me a nadar. Ali. Não há tempo para discussões. Ali! Forra! Vá, carreguei-te! Henry! Ele acordou! Então, estamos vivos. Vês? O que é que eu te disse, hã? Ele está bem. Está tudo bem. Sabem, foi o Sam que vos viu. Vocês já tinham engolido muita água. O que é que se passa por mim? Henry! Afasta-te! Ele está lixado, mas não vai fazer nada. Tens a certeza disso? Para! Joel? Ellie, ele deixou-nos para morrer. Não. Tinham boas hipóteses de safarem e conseguiram. Para voltar atrás por vocês, tinha de pôr o Sam em risco. Afasta-te. Se fosse ao contrário, terias voltado por causa de nós? Eu salvei-te. Ele também me salvou. Teríamos morrido. Está tudo bem. Eu estou bem. Seja como for, fico contente por vos termos visto. Aquela torre de rádio fica do outro lado deste desfiladeiro. Ok? Deve estar cheia de mantimentos. Ainda bem que não me mataste. Ei, vamos ir para o outro lado deste desfiladeiro.